O Deus Jesus, amém Maravilhoso, o Deus Jesus, amém, paz a todos. O Deus, amém, paz a todos, amém, paz a todos. O Deus, amém, paz a todos, amém, paz a todos. Mas eu descobri o motivo das perseguições. Onde eu vou, eu arrasto-no de dois. Eu fui fazer um culto lá em Minas Gerais, no interior. No interior, eu consegui reunir 30 milhões de pessoas. É por isso que eles me jogam pedras.